Tava falando muito de freestyle, que você fazia, né? Freestyle e tal. Você chegou a batalhar, pai? Não. Mas você não tinha vontade? Mas vou te falar, eu tenho mó nervoso de rimar na hora hoje em dia, mano. Papo reto. Não, pede pra rimar na hora, não. Ah, não ia, não. Não, agora não. Agora não, depois. Depois, depois. Não, mas eu me amarro em ver, mano, o bagulho de freestyle. Acho maneiro. Então, eu achei que você podia ter levantado uma curiosidade, tipo, mano, eu faço um freestyle aqui, eu podia ir batalhar. Que vários moleques hoje, MC, saem da batalha, né? Saem da batalha. Ó, mas batalha é foda, mano, é responsa. Você nunca pensou em batalhar? Uh-uh. Uh-uh. Não? Mas eu acho maneiro. Mas eu acho maneiro, viado. Os caras xingam o outro, né? Maneiro, né? Fala de... Não, e no Rio, eu não sei como que é uma batalha, assim, se a Batalha do Tank no Rio também. Deve ser loucura, mano. Se você pisar fora em Rio, ô tio, o que que é? Tá ligado? O bagulho é louco. Eles não iam falar tio, assim. Tio é nóis, né, mano? É verdade. Uma vez eu... Não sei quem eu ouvi falando tio lá, os caras... Ah, o Paulista do caralho. Ah, o Paulista do caralho. E?